E vamos até o Instituto Médico Legal, Delegacia Plantonista, eu convoco o repórter Cavernoso. Vem de lá. Boa tarde, Vareta. Nove corpos foram registrados no ML nas últimas 24 horas, sendo sete por arma de fogo, um por queda e um por afogamento. Os casos que chamaram a atenção, o primeiro caso é o Antônio Vinícius Silva dos Santos, de apenas 16 anos de idade, e Lucas Alves dos Santos, de 18 anos. Os dois moravam na invasão do frigorífico e foram assassinados com tiros na cabeça, um duplo homicídio. Outro duplo homicídio ocorreu no Mosqueiro, vitimando Márcio Conceição Queiroz Feitosa, de 27 anos de idade, e Claudinei Maia dos Santos, de 19 anos de idade. Também ambos assassinados com tiros na cabeça. E no loteamento Guajará, um corpo nanodetificado do sexo masculino foi assassinado com vários tiros. Já na Plantonista, 52 ocorrências foram registradas na Delegacia Plantonista, sendo 12 roubos, 12 furtos, 23 fatos atípicos e 5 homicídios. Ontem, por volta das 5h30 da tarde, Baritano Marques Veriun, uma jovem foi abordada por dois elementos em uma moto. E eles conseguiram levar a moto dessa jovem, uma bis azul de placa HZY6304, com bastante violência. Mesmo com essa moto, esses elementos começaram a rodar. Depois, esses mesmos elementos, já deveriam ter intocado a moto, já estavam em uma moto alta, segundo informações, e conseguiram realizar mais quatro assaltos. Fizeram uma arrastão em pontos de ônibus, no Fernando Collor, no Marcos Ferreira e também na Taisoca. Esses elementos estão agindo há um bom tempo, lá na cidade de Nossa Senhora do Socorro. Jurandir Araújo, para Tolerância Zero. É com você, Baritano. Está aí a violência, tanto na capital quanto no interior. Ninguém aguenta mais. Esse país vive, não é, uma violência total. Não é só aqui no Estado do Socorro, não é só aqui no Estado do Socorro, não é só aqui no Brasil inteiro. Não se há um basta. Infelizmente, as coisas estão acontecendo. As autoridades estão assim, olha, enquanto não tocam neles, nem na família deles, tudo bem. Na sua, olha, esses alceus só prestam mesmo para votar. E olha, me desculpa aí, ainda vota mal. Viu? A história é essa. Vamos lá, Lígia. O que é que vem agora?